No vídeo de hoje eu vou-vos mostrar como funciona a broca D200. Ela é cor-de-rosa assim clarinha, vem equipada com a caneta, uma caixinha com pontas e um descanso de caneta. A ligação da broca com a caneta tem que ser inserida aqui com muito cuidado para não estragar estes três pinos, porque se eles se estragam depois não vão conseguir conectar a caneta ao motor e logicamente depois não tem utilização. Com muito cuidado nós vamos ver como é que estão direcionados os pontinhos e vamos então com cuidado inserir. Depois de inserida, nós temos neste caso a broca em off e temos a possibilidade de trabalhar rodando para a direita ou no reverse rodando para a esquerda. A colocação da ponta, esta ponta é minha, portanto fui eu que a meti agora, ela não vem incluída na broca, as únicas que vem incluídas são as desta caixinha. Isto é muito fácil de colocar, portanto, se eu, aliás ela até tem aqui uma indicação, se eu rodar, neste caso para a esquerda ela abre, eu coloco a ponta, rodo para o sentido inverso, ou seja, para a direita e ela fica presa. Portanto, se eu rodar novamente para a esquerda ela fica solta e se rodar para a direita ela fica presa. Como é que nós trabalhamos com ela? Logicamente, ligando, vamos ligar aqui, neste caso, rodar para a direita, ela está no mínimo desligada, se eu rodar, houve-se um mostelinho que é broca a ligar e depois eu aqui vou definindo, rodando, vou definindo a velocidade a que eu quero que a minha ponta funcione. Aqui está no máximo e agora rodo novamente para o mínimo até ouvir de novo o clique e ela fica desligada. Para eu fazer, ou para eu trabalhar com ela no reverse eu venho novamente aqui, coloco em off e depois coloco então o meu botão para ela rodar em sentido inverso. Eu aconselho sempre a fazerem esta operação, vá por assim dizer, por partes. Portanto, clicando primeiro no off e depois então clicando para o reverse. Não sei fazer isto seguido, muito menos quando ela há trabalhado, porque pronto, pode danificá-la. Portanto, eu já cliquei ali para o reverse, volto a fazer novamente a mesma coisa, ela está no mínimo, eu volto a fazer aquele clique e então vou definir rodando a velocidade que ele pretende trabalhar. Portanto, volto a desligar. Esta broca pesa mais ou menos umas 800 gramas, ela é assim pesada, facilita no sentido em que nós não damos um puxão e ela vai cair ao chão, se ela for muito leve corremos esse risco. A caneta não é pesada, é muito fácil de trabalhar e pronto, e é assim. Espero que tenha ajudado, porque algumas meninas tinham-me pedido para ir colocando assim uns vídeos de como é que os aparelhos funcionam e este é muito simples, mas pronto, há pessoas que têm curiosidade e gostam sempre de saber e por isso fiz este vídeo. Vou deixar aqui em baixo o link de um outro vídeo com esta broca em funcionamento para vocês verem a eficácia dela. Não juntei a este para não ficar muito longo e não ficar muito maçudo. caso tenham alguma dúvida ou queiram deixar algum comentário, podem fazer aqui em baixo na box dos comentários. Obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.